salve salve rapaziada beleza estamos aqui com mais um vídeo de um ms2 hoje estou aqui no mapa carron city beleza estamos escalados aqui na linha 2707 barra 10 queremos sair aqui da chabilândia vamos que o destino metrô itaquera vem a goianazes aí beleza o ônibus da velha esse caio apachevip é o milenio apachevip 3 beleza chassi volkswagen aí 17 demorou bora ligar o brabo aqui cada trans união é 363 15 beleza então tá aqui beleza não gostaria no ponto escrito beleza todo mundo aí como que vamos gostaria no ponto belezinha deixar as portas aqui e aí nosso busão iremos a nossa saída em nove horas beleza vamos encostar no ponto e aí e aí e aí e aí vamos esperar aqui galera beleza bom dia olá 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 e aí 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 Tchau, tchau. 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 Eita, trânsito. Espera aí. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Ya. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eita. Se não tivesse uma fechada, não seria eu, que ela fica jogando. Os cara sempre me fecha. Nunca vi. Ó Itakerão ali, hein. É louco meio. Vamos lá. Chegamos aqui no metro Itaquera. Chegamos. Chegamos aqui no metro Itaquera. Demorou? Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado a todos aí pela audiência, pelo carinho. Demorou? É isso aí. Quase chegando a 600 inscritos. Muito obrigado a todos por isso. Só tenho que agradecer a vocês e a Deus, beleza? Muito obrigado a todos. Uma ótima semana pra vocês. Um bom começo de semana. Valeu, falou e fui. Deus abençoe.